O apresentador Fausto Silva apareceu em suas redes pela primeira vez após realização do transplante cardíaco, agradecendo por toda a força e oração e em especial a família do jogador Fábio. Veja o vídeo a seguir. A primeira, agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo bandigas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim, eu fui entubado, mas está recuperando. Já estou andando, terceiro dia depois que eu fui operado, esse gaioto é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado, para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Para vocês terem uma ideia, dos duzentos e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila. Outra coisa, que é importante, fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandosidade incrível, uma generosidade absurda, e proporcionou que eu estivesse, continuasse vivo, eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples, que teve uma... Eu fico emocionado, porque ele me deixou a chance de viver de novo. Tchau, tchau. Tchau.